Viu? Viu só? Tô vendo, sim. Do que adianta ele ir, se nós só temos na bagagem um bando de sonho miserável? Oh, Nildo! Oh, Nildo! Pra quem sonha, Nildo, o Impossível é só mais uma das infinitas possibilidades. De almoço aqui, só tem eu e tu. Tu come eu como tu. Não tem medo da morte não, Nildo. Tem medo que vem depois. Nildinho, o amor, Nildinho, ele tem que ser recíproco. Amor de Deus, não me mata que eu confiei muito em você. Não confie em mim. Eu tenho certeza, Nildo, quando tu nasceu, a parteira arrancou tudo o bucho da tua mãe, te deu um tapa no meio da bunda e disse, esse é corno! Opa! Quando é que a gente vai chegar em algum lugar? É melhor a gente continuar se carregando cheio de dúvida, do que se perder pelo caminho dos covarde! Se eu te contar um troço, tu promete que não conta pra ninguém. Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu sou todo mundo no mundo da minha mãe. Eu vou em festa! Faca no teu brigo! Eu vou! E vai ser agora, homem! Sonhar é fácil e difícil saber qual é a parte de tu mesmo, verdadeira, que tá sonhando. E dá os ouvidos só pra ela, porque às vezes a parte da gente tá sonhando, sabe qual é? É a vaidade. É o medo. Eu queria muito era sonhar essas histórias que você sonha. Foi isso!